Somente Deus é o poder, Senhor eu invoco o teu nome, me usa Senhor, pra falar de ti, pra glorificar o teu nome. Só o Senhor é o Deus dos deuses, só o Senhor tem o poder de nos livrar do homem maldito, nos levar ao infinito, Senhor, só o Senhor pode mudar todas as histórias, só o Senhor pode mudar todos os corações. Deus, glórias a Deus, aleluia, Deus, nome sublime e tranquilo, para aqueles que querem mudanças, na madrugada, sozinho, buscando a luz, Clamando ao Senhor Jesus, querendo ser um dos teus, glorificando e falando de Deus. Muitos na loucura, na fissura, querendo ostentar o que não tem, naquele vai e vem, porque não buscar a Deus, e aceitar Jesus, Deus. Deus, nome sublime e suave, que muda sua história, te tira da lama, te leva pra glória, Deus. Estou falando de Deus, como um homem normal, mortal, errante, é isso aí, entregando tudo nas mãos de Deus. O que será que vai virar tudo isso aqui? Construído, de repente perdido, sei lá, só depende de mim, joelhos no chão, como eu e você temos que orar. Buscar a Jesus Se entregar a Deus Clamar a Jesus Clamar ao Senhor Só Ele Só Ele pode resolver a situação e mudar Acredite Acredite, vá até o fim Só Jesus Que pode mudar Nome de poder Um ser que você não conhece Não vê Mas Ele existe Ele tem o poder De mudar De reconhecer Esse é Deus, o nosso Pai Glórias, aleluia, Senhor, obrigado Glórias, Senhor, aleluia Aleluia, ó Pai Eu te amo, Senhor Deus Acredite somente em Deus